Música Querem música tradicional? Com a nota? Só maior Calma Você vai tocar Vamos 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 E uma carta dizendo as farinhas que vão usar Se a paixão fosse dívida, eu tava no fundo do pôs Eu queria ser amado e acariciar de toda E dizer no teu ouvido o embaçador de nada Aqueles olhos negros me deixaram apaixonado E o meu mais lindo sonho é ser o teu avogado Mas José Gustavo Lima é um maluco Pois tem todas as coisas que as mulheres gostam Essa eu não sei falar que é perigoso Vocês, mas esse Gustavo Lima é um maluco Se lutou, se lutou Tem de cara sem linda Tem de cara sem linda Uma bandida Chamada flor Tem de cara sem linda Tem de cara sem linda Tem de cara sem linda Uma bandida Chamada Tem de cara sem linda Tem de cara sem linda